E aí galera, beleza? E aí fala o Catochi galera, sejam todos bem-vindos ao canal e vamos que vamos para mais um vídeo de GTA 5 Online, beleza galera? Então cara, sejam todos bem-vindos e vamos que vamos! Cara, se você for novo, seja bem-vindo ao canal, se não for inscrito galera, não esquece de escrever, lembrando a vocês que todos os dias a gente traz vídeo de GTA 5 aqui para o canal, galera, o vídeo de hoje é do desafio contra o relógio do RC Bandido, você sabe que toda semana eu trago do RC Bandido e trago do desafio do relógio da moto também, apertei o óbito e não queria sair, essa semana o desafio do RC Bandido está localizado nessa localização, o desafio normal, se você do RC Bandido está aqui perto do aeroporto, eu já fiz também, muito fácil de você fazer e do RC Bandido galera, também é muito fácil de você fazer, então nesse do desafio você consegue ganhar 200 mil dólares, 100 mil dólares em cada um, você consegue lucrar 200 mil dólares toda semana, beleza? Eu só trago galera esse desafio para vocês, para lembrar vocês, para você não acabar esquecendo, cara, praticamente o desafio do RC Bandido dessa semana não tem nem como eu dar nenhuma dica para vocês, porque está muito fácil galera, fácil, fácil mesmo, tá? Fácil até demais, beleza? Para você fazer esse desafio você precisa ter uma arena, uma arena de guerra e na arena você precisa comprar o RC Bandido galera, para você comprar o RC Bandido você precisa ter uma arena, beleza? Então, vou iniciar aqui o desafio e vou fazer, a única dica que eu vou dar para você nesse desafio é que você faça à noite, você faça à noite porque durante o dia tem muito carro na rua e provavelmente você não vai conseguir porque você vai acabar batendo nos carros, os carros vão te fechar e você não vai conseguir, fechou? Mais uma coisa galera, se você tiver interessado em comprar alguma coisa upada de GTA 5 Online, com dinheiro e level e mais carro mod e mais algumas coisas, é só entrar em contato no WhatsApp que está aqui na descrição, beleza? Se possível manda mensagem de áudio galera, pois mensagem de texto a gente não responde, só mensagem de áudio, fechou? Então vou iniciar o desafio e a gente vai fazer, lembrando a vocês, eu vou fazer à noite. Bom galera, aqui é a parte onde eu fui para fazer o desafio, eu tinha tentado umas 3 vezes para eu decorar a pista, mas depois eu vim e consegui fazer de boa. Basta você decorar a pista galera, e você vim e você vai conseguir fazer de boa, beleza? E primeiro você não vai conseguir porque você precisa decorar a pista, como eu sempre falo para vocês, esse desafio é muito fácil. A questão de eu ter falado para você fazer à noite galera, porque à noite tem poucos carros na rua, de dia nessas pistas, nessas ruas aqui ó, tem muito carro, então você vai acabar batendo e não vai conseguir fazer. Então eu aconselho você fazer à noite, porque à noite fica bem mais fácil de você conseguir, beleza? Mas de resto galera, não tem mais o que falar. Esse vídeo assim, do desafio contra o relógio galera, mas eu lembrando a vocês, para você não esquecer e não fazer, entendeu? É mais para lembrar vocês, para poder você partir, é mais para lembrar e vocês fazer. Carvei muito, esquece e acaba não fazendo e acaba perdendo o dinheiro. Então eu fico sempre oposto para lembrar vocês. Basicamente esse é um desafio do mais fácil que eu já fiz até hoje, do RC Bandido, é muito fácil esse. Tentar mais três vezes aí, três, quatro vezes você consegue fazer. Então galera, é muito fácil de conseguir. Eita, passei direto. Ainda consegui pegar o checkpoint. Aqui essa curva é bem fechada, você tem que dar, tipo... É, é que depois que você decora também galera, fica fácil né? Você vê que eu vou chegar com bastante tempo ainda, ó. É um minuto e trinta para você conseguir fazer. Eu vou fazer em um minuto e vinte e seis. Fica um minuto e vinte e seis que eu vou conseguir fazer. Então vou dar uma freadinha aqui no final, ó. Tem o tempo de sobra, ganhamos cento e um mil. Beleza? Então galera, ficou tudo o vídeo. Se não for assistindo o canal, não esquece de escrever. Todos os dias a gente traz vídeo de GTA V Online. Galera, eu vou estar trazendo também, vou... Cara, claro que eu vou trazer e acabo me empatando. Não consigo trazer as coisas, entendeu? Mas essa semana eu vou estar trazendo... Tentando trazer mais conteúdo aqui para o canal. Beleza? Então, até o próximo. Um abraço e valeu. E falou galera, até mais. Valeu. 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 Valeu.